Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Ai, eu tô bom, gente do céu! Passou o final de semana, eu fico com saudade do cês E a receita de hoje era pra ter passado na sexta Mas na sexta eu passei outra receita, então cês não ficaram sem encher o bucho, né? Mas a de hoje, gente, eu não acredito que eu não fiz ainda Porque eu que sou uma pessoa nascida e se criada ali, comendo ovo Estudado, formado, pós-graduado e doutorado em ovo também Nunca fiz essa receita na minha vida, gente do céu Que é um omelete no pão Duas coisas que tem aqui em casa é omelete e pão Era só juntar, fumar do céu A hora que eu vi a mulher fazendo essa receita Chegou a cair um copo d'água da minha boca Minhas lubrinhas chegaram a virar mortal pra trás Eu falei, meu Deus, como que eu não fiz isso? Eu vou ter que levar pra fubazada também fazer Parece que é uma delícia Ai, só uma coisa, mas que eu esqueça Muito obrigado por cês que tão trazendo as cinco pessoas da nossa campanha de Natal O nosso mutirão de trazer a gente pra cá Parece que cês reverteram a coisa Com o gráfico de uma empinada pra cima Quer dizer, nós estamos conseguindo fubar Porque eu quero que cês tragam cada vez mais gente aqui pro canal crescer E cada vez mais gente dar risada E cada vez mais gente pegar a lombriga Porque se eu engordar, eu quero que cês engordem junto Vamos tudo virar uma bola só Fubá, cê tá gostando desses vídeos de culinária? Esse vídeo de passar as coisas no cabelo? De passar as coisas na cara? Esse vídeo de passar a vergonha que eu faço? Então se inscreva aqui, fubá Quem já tá inscrito, aperte o joinha Aperte o sininho também E veja se tá a notificação lá Que é pra você receber depois E não é só apertar o sininho Tem que ver o negócio lá Dá uma olhadinha aí Já fez tudo isso? Vamos fazer essa receita agora Que eu tô miando de fome Bom, primeiro a mulher começou picando as coisas Então nós vamos começar picando aqui Uma salsicha O da mulher era umas fatias Mas eu vou picar fininho Que eu gosto que pique fininho as coisas Porque é ruim, né? Quando pica grosso Por exemplo, esses dias eu fui no bar Pedi pra fazer uma porção de calabresa pra mim Mas trouxeram as rodelas da grossura numa roda Não já se viu, cê do céu? Então eu vou picar bem fininho aqui Que eu acho que fica mais gostoso Tem um potinho aqui de baixo Que tá caindo, ó Enquanto nós vamos conversando Picando desse tipinho aqui, ó Pique com jeito Não tenha pressa não, fubá O importante é que fique gostoso, né? Corte bem certinho Vá picando como se fosse a língua da sua inimiga Bem pequenininho Que é pra não ter perigo de brotar Porque vai que brote, né? Corta a língua e nasce duas Daí fala mar da gente mais ainda, né? Então eu vou cortar a salsicha aqui Ah, e se você não tiver salsicha na sua casa A mulher falou que pode fazer com mortadela Pode fazer com o resto de carne moída Pode fazer com linguiça que sobrou Ela falou até de fazer com peito de peru Mas eu já contei pra vocês a história do peru que eu comi, né? Que eu com a imorriz vai indo Se você não viu essa história ainda, você veja aqui, fubá do céu É um peru que eu nunca mais vou esquecer na minha vida Mas pelo menos já comi uma vez, né? Mas aqui em casa só tem salsicha Então eu vou fazer com salsicha mesmo Que é mais fácil Ai, meu Deus Só até pulou uma salsicha aqui Tô falando É esse zoom que dá dislike Que assiste o vídeo até metade Que é pra poder jogar uma catiça Porque eles gostam de ver o circo pegar fogo Deixa eu pegar outra salsicha aqui, ó Eu tô fazendo a receita, fubá Pra dois pão Mas daí na sua casa Se tiver muita gente morta e fome Se tiver um batalhão de gente pra comer Você faça mais Deixa eu picar essa salsicha aqui também Duas salsichas no total Pronto, piquei aqui Ai, agora que eu percebi, fubá Eu nem lavei a salsicha pra tirar aquele cardo laranja Ai, é bom que dá cor e sabor pra nossa receita, né? Ó, tá bem picadinha aqui, ó Bem certinho Agora você vai pegar Duas fatias de mussarela Ai, eu comprei lá Mas a moça parece que deu a mussarela grudada Ai, ó Duas, fubá Nós vamos desfalecer bem essa mussarela Bem desfalecidinho Sem preguiça Ela tem que ficar bem fininha também, fubá Se você tiver unhudo que nem eu Você corta a unha antes Porque senão já pega o sabor do cardo da sua unha É perigoso alterar o sabor Ó, bem desfalecidinho aqui, ó E põe aqui no meio da salsicha também, ó E agora, fubá Nós vamos fazer o nosso cheirinho verde O cheirinho verde meu Eu peguei algumas cebolinhas lá na casa da mãe Hoje não é cebolinha triste, ó Tá até bonita de ver Peguei salsinha também Olha que verdinha Que é mais bonitinha E peguei um talinho de manjerona também Que eu acho que dá um sabor gostoso Deixa eu dobrar aqui certinho E eu vou picar aqui num potinho, fubá Assim, ó Com a tesoura Igual vocês ensinaram eu Bem fininho, fubá Que é pra ficar bonitinho também, ó Pique como se você estivesse picando Uma conta de água Uma conta de luz Que você não quer pagar Uma conta de internet Qualquer conta que chega na beira da sua casa Você pica como se fosse essas contas Bem fininho Que é pra turma não ver o valor Não ter como cobrar de novo Ai, não sei como Que eu só fui aprender a picar com a tesoura Aqui que vocês ensinaram Passei a minha vida inteira sofrendo Picando na faca cega Pronto, fubá Olha que bonitinho Ai, meu Deus, caí Bem picadinho Daí, a metade desse cheiro verde Nós vamos colocar aqui, ó Junto com as outras coisas Que nós já tinha feito Então vou pôr aqui, a metade E vamos dar uma mexida aqui Deixa eu mexer com a faca mesmo Que é o que tem aqui agora Uma mexida pra separar essa mussarela Que virou uma pelota só Pronto, misturou aqui Agora nós vamos quebrar aqui Três ovos, fubá Eu tô quebrando aqui nesse canecão Daqui a pouco vocês vão ver Por que que fica mais fácil Quebrar aqui, ó Ver se eu consigo quebrar com uma mão só Deixa eu ver Ai, quebrei Tcharam Pode ser ovo de galinha caipira Pode ser ovo de galinha da cidade Pode ser ovo de galinha até no exterior Mas seja ovo de galinha Não pode ser ovo de pata Quando eu era pequena A mãe dava ovo de pata De me comer, fubá do céu Ovo de pata Com biotônico e leite moça Quase morria pra comer E ai de mim se não comesse Era um gosto logo de ruim Ai, meu Jesus Isso aqui não saiu Saiu a casca Ficou só o véuzinho Deixa eu rasgar o véu aqui Agora saiu Ai, fazer as coisas conversando Não dá certo, né? Agora mais um Três ovos Vai inteirar Ai, meu Deus Tá se chacoalhando Tem hora que a gente chacoalha o ovo Não dá a impressão Que é a cabeça do pintinho Que tá batendo assim lá dentro Eu morro de medo Tá show que tem um pintinho aqui dentro Ai, meu Deus Não vou conseguir esse Ai, consegui Agora, fubá Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui E se gostar Um pouquinho de pimenta Até essa tá vencida Mas eu acho que pimenta não vence Porque a mãe tem uns potes de pimenta lá Que faz dez anos que tá lá E o tio vai lá em casa e come Nunca deu dor de barriga nele Então pimenta não é de estragar, eu acho Agora nós vamos bater esse ovo aqui, fubá Pra estourar o babão Apesar que caiu na fundura Que já estourou Mas vamos misturar aqui o ovo Pra ficar bem... Bem misturado Espera aí Pronto, misturou Agora nós vamos pegar a salsicha, a mussarela A salsinha que tá tudo misturada aqui Nós vamos pôr dentro do caneco aqui, fubá Puxar o resto com a mão aqui Juntando mosquito Meu Deus A avó que dava aqueles gritos na casa Que chegava a estremecer Sai mosquito! Como se o mosquito tivesse orelha, né? Eu tava vendo o dia que ela gritasse Sai mosquito O mosquito fosse dentro da guela dela Eu falava Vó, mosquito não tem orelha E ela falava E eu não tenho paciência Cuidado avó E vou mexer aqui, fubá Deixar bem misturadinho Pronto, já misturou A primeira parte já tá feita, fubá Agora que vocês vão ver que delícia Quer dizer, meia parte mais deliciosa ainda Mas já vai dar pra ver que vai ficar gostoso Agora eu vou pegar dois pão E vai ter que fazer um buraco, fubá Aqui no meio do pão, assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu cavocar Essa hora tem que ter cuidado Pra você não cavocar errado o seu pão Vou fazer um buraco aqui pra vocês verem, ó Ó, um buraco quadrado assim Vocês tão vendo? Daí você tira a tampinha aqui, ó Tirou E dá uma cavocada pra tirar o miolo Só não tira o miolo das beiras aqui Porque tem que deixar Tira só o miolo do meio Ó, já fiz esse buraco Esse miolo, essa coisa aqui Vocês tiraram, fubá? Vocês comem com café Vocês comem com chá Vocês comem agora Eu gosto de miolo Deixa eu cavocar esse aqui também Cuidado pra não furar lá pra baixo, fubá Ó, já cavoquei Agora eu vou tirar a tampa E tira o miolo, ó Dá uma apertada aqui assim por dentro, ó Pro miolo ir pra lá também E agora, ó, que belezinha Eu vou pegar mais duas fatias de mussarela Isso aqui é uma mussarela de vacas raríssimas Que agora no Natal elas tiraram férias Só tão mandando leite por encomenda Se por acaso, na sua casa Você tiver uma criança Que pegou uma lombriga por causa da mussarela As vacas mandam por Sedex 10 Mas daí isso é mais caro Deixa eu abrir aqui E nós vamos colocar dentro desse buraco Fubá Pra fazer tipo assim De uma caminha Tá vendo aqui? E no outro também Tá certo que a mussarela que a moça mandou pra mim Já desfez tudo aqui Tá arrebentando tudo Mas é assim, ó Tipo de uma caminha, ó Agora, olha só, fubá do céu Só pra não dizer Nós vamos pegar aquela misturança que nós fizemos Nós vamos preencher o pão aqui Fubá do céu Olha lá, bem preenchidinho E vamos colocar o resto da mussarela aqui por cima Vou ajeitar aqui na assadeira Pera aí que eu vou fazer com o outro também Vamos colocar a nossa mistura Olha, a receita dá certinho pra dois pão, fubá do céu Ainda sobra um pouquinho Vou dar uma ajeitada na mussarela aqui por cima Daí você desdobra ela Ó, fica desse tipo Você pega um pouquinho do cheiro verde Aquele que nós guardemos E coloca aqui por cima também, ó Vai ficar bem verdinho assim E põe na assadeira aqui Olha que bonitinho Eu só tô fazendo dois Então eu peguei essa assadeirinha pititica Agora, fubá Nós vamos levar esse daqui pro forno Trinta minutos Vamos levar lá no forno então Pra dar uma assada Aí agora vai eu, fubá Tirar todas as panelas com a escondida visita Tudo panela suza Que forno na casa de pobre É praticamente um armário, né Aqui tem tudo Olha, tem panela funda Panela rasa Panela sem tampa Panela sem cabo Garrafa Tênis com meia Vassoura Não, mentira Essas coisas não tem no meu forno não Bom, agora nós temos que ligar aqui, fubá Pra ele pré-aquecer Pergunta se liga Vou ter que acender com alguma coisa de fogo ali Se pega fogo na minha cara Pegar um pedacinho de jornal aqui Enrolar Olha como que pobre acende o forno Enrolar bem Acender o forno aqui Tacar fogo E enfiar lá dentro Deus que tenha piedade Ai meu Deus Pegou fogo Agora tem que deixar esquentar o forno Ai meu Deus Vamos deixar esquentar o forno Bonito se dá um perereco Aqui a hora que a gente vai ver É só a ratalhada saindo Passa vergonha nesse vídeo Ai gente, pode acontecer aqui em casa Bom, agora que já esquentou Nossa senhora, isso é até fumaça Olha, sinceramente com vocês gente Faz mais de dois anos que eu não uso meu forno Vamos pegar aqui o nosso omelete Vamos colocar aqui E deixar esquentar, fubá, meia hora Assar meia hora, né Depois de meia hora Vai ver como que tá Espere aí Pronto, fubá, já assou Deixa eu pegar ali Olha que belezinha que tá Espere esfriar que eu já vou experimentar com vocês Olha que bonito Nossa omelete no pão, fubá Olha que belezinha O cheiro, vocês não imaginam o cheiro que tá Olha o cheiro pra vocês verem Nossa, mas tá juntando água na minha boca Deixa eu ver se consigo pegar uma aqui Que tá quente ainda Deu meio que uma vazada Aqui, fubá Olha, mas não há de ser nada O importante é que tá bem bonito Mas deixa eu abrir lá no meio Tirei um pedaço aqui do ovo Quero abrir no meio Pra vocês poderem ver lá dentro Ai meu Deus, tá quente, senhor Olha, fubá do céu Ai, chega a esticar a coisa Vou morder esse daqui pra vocês verem Vamos ver se tá gostoso, fubá do céu Meu Deus do céu Que gostoso Fubá, fio Ai, deixa eu morder de novo Tá delicioso Ai, bem amarelinho Ficou a coisa mais gostosa desse mundo Ai Parece um lanche de gostoso É um lanche, né, na verdade Mas ai, que delícia Tá quente, mas tá tão gostoso Que eu nem li que queime o céu da boca Que delícia Eu duvido que vocês não tão com água na boca Vocês vão ter que fazer na casa dos seis Senão vocês vão pegar uma carreira de umbriga Olha É que vocês podem comer Último pedaço aqui Olha, fubá E tem mais um aqui ainda, olha Fubá Faça na sua casa Se você tiver bastante dinheiro na sua casa Você faz bastante pão Ai meu Deus, que delícia Vocês vão ter que fazer Tá uma delícia Uma delícia muito deliciosa Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês tenham pegado numbriga Eu espero que vocês tenham ficado com muita vontade E tá um tempero delicioso Ai Faça E quem fizer posta lá no Instagram No feed do Instagram E me marque que eu quero dar coraçãozinho Tá muito gostoso demais Aqui embaixo tem uma playlist Cheia de as coisas Tem receita Tem as coisas passando o cabelo Tem as coisas passando a cara Tem as coisas de encher o bucho Gente, tem de tudo Dá uma olhada aqui embaixo e se divirta Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista um dos dois E sorria bastante, fubá Sorria sempre que começou a semana Vamos começar sorrindo, né Com problema e tudo Vamos levando, fubá Que a vida é assim Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Obrigado.